Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das sete unções e a primeira acontece às sete da manhã em São Paulo. Depois em todos os templos às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. Sete, sete, sete no Braz. Às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer condenado? Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando e não tem nenhum outro meio de você encontrar salvação, refúgio, se não em Jesus Cristo. Assuma um compromisso sério com Ele. Em nome de Jesus. Deus. Olha o que diz aqui em Gênesis 12. Certo dia o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Quantas vezes Deus chega e diz, saia disso. Eu já ouvi Deus falar comigo em várias situações. Pare com isso, saia disso. Quando Deus falou com o Abraão, era uma mudança muito, mas muito radical. Era sair do lugar seguro. De tudo que ele conhecia. Parentes, amigos. Quando nós estudamos mais, vemos que a influência da família não era boa. O tipo de fé que era praticado não era boa. Não era bom. Não era. Deus queria ele fora de tudo aquilo. Deus queria ele caminhando numa outra direção. Entendeu? Aqui estava fechando um tempo, um ciclo da vida dele. E ele acatou. Ele abraçou isso. Ele entendeu. Ele absorveu. Ele aceitou. Ele obedeceu. E ele foi imensamente abençoado por isso. Eu creio que Deus está falando com você sobre algo muito importante. Possivelmente está afindando um tempo e um ciclo na sua vida. Está fechando um ciclo. Para ser aberto o outro. É hora de sair. É hora de sair. Você certamente está entendendo o que Deus está falando com você. Eu não sei. Eu sei as vezes que Deus falou comigo. Quando eu estava em um lugar. Deus disse, fim do aqui. Eu lembro quando Deus, eu estava em São José do Rio Preto, que Deus disse para mim. Fim do seu tempo aqui. E eu vim. E ele me trouxe para São Paulo. E mais, tem muitas outras situações que eu vivi que Deus disse a mim. Fim do tempo. E sabe, eu me sinto muito abençoada porque eu ouvi a voz de Deus em todas as situações. Em nenhuma delas eu fracassei. Nenhuma. Todas as vezes que Deus disse, é hora de sair. É hora de sair. Vamos fazer. Fim do aqui. Vamos. Eu obedeci. Nunca perdi. E eu creio que Deus está falando isso com você. É hora de sair. Fim do. Esse tempo na sua vida terminou. Nós vamos... É tempo de abrir um... É para entrar num novo tempo. Um novo ciclo será aberto. É hora de sair. Ele tinha muita coisa. Era terra dele. Parentes. Amigos. E era para deixar tudo isso. Irmãos. Era para deixar tudo isso. Chega. Tem aquele... Aquele tempo em que Deus realmente diz para nós. É hora de mudança. É hora de sair. É hora de mudar a fé. De mudar o espírito. É hora de mudar absolutamente tudo. Abraão não era um homem novinho. Entendeu? Então nós não podemos tratá-lo como um menino aventureiro. Não. Ele não era. Ele já tinha idade. Para saber muito bem o que estava fazendo. Então eu creio que você tem idade para saber. Você não sabe muito bem o que Deus está falando com você. Porque como Abraão não era um menino inconsequente aventureiro. Ele estava ouvindo a voz de Deus. E por mais que era radical. E qualquer pessoa certamente deve ter achado, quem estava ao redor, achado aquilo um absurdo. Mas por quê? Porque não entendia. Quem não entende o propósito de Deus? A pessoa que está de forma natural, não está no espírito. Ela não vai entender mesmo. E depois uma coisa. O que Deus tem comigo, eu tenho que entender. Eu não posso esperar que alguém entenda por mim. E talvez você... Até esse seja o seu problema. Talvez você fique esperando que alguém interprete algo por você. E o que Deus tem com você é individual. É algo pessoal. Ele tem com você, é com você. Quem tem que entender é você. E quem tem que obedecer é você. E quem tem que ser capaz de romper é você. E quem tem que ficar com a palavra de Deus é você. Opiniões. Virão. Sempre. Quem está do lado, olha as coisas e diz. Meu Deus, isso é um absurdo. Como é que você vai sair da tua casa, da tua terra, do meio de tudo que você conhece, para um lugar que você nem sabe? Eu, de fora, entendo que isso parecia uma loucura. Mas Deus estava no comando. Quando eu tomei minhas decisões, eu também tive muita gente que viu aquilo como uma loucura. Mas eu tinha que confiar. Era Deus, o propósito de Deus é comigo. Não era com fulano, com xicrano, era comigo. Deus estava falando comigo. Então, cabe eu entender. Cabe você entender. E confiar. Deus está mandando você sair? Saia. Quando finda o tempo da gente, num lugar, fazendo algo, num meio, finda. E nós temos que obedecer. Entendeu? Talvez você já vem sentindo isso no teu espírito. Que você tem que tomar uma decisão na tua vida. Não tenha medo. Críticas a gente recebe? Recebe. Condenações. Pessoas que discordam das mais diversas maneiras. Opiniões que vêm, sim. Mas ouça a Deus. Ouça a Deus e não tenha medo de agir na tua vida. Quando Deus nos dá uma direção, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vai nos dar suporte. É o que eu sempre digo. Deus não nos manda fazer uma coisa e nos deixa sozinhos. Ele nos dá suporte. É fácil. Mudanças? Não. Nenhuma mudança é fácil. Você me perguntar se eu gosto de mudanças? Não. Eu tenho... Quando é necessário mudar em algo, eu vou mudar. Entendeu? Eu vou mudar. Mas eu não... Eu sou uma pessoa que tem uma rotina. Eu gosto da minha rotina. Eu gosto do meu dia a dia. Daquilo que eu estou fazendo. Eu não gosto de ficar mudando. Não, eu não gosto. Eu sou uma pessoa extremamente contínua. Sou contínua. Perseverante. Eu sou contínua. Eu começo a fazer um negócio e eu vou até o fim naquilo. Então, eu não gosto. Eu, para mudar, Deus tem que chegar mesmo para mim e dizer assim. É hora. Terminou. Parou. Vamos para cá. Se não, eu vou. Eu insisto naquilo até o fim. Entendeu? Então, isso é ótimo. Isso está perfeito. Tem que ser. Eu creio que tem a gente... Nós precisamos ser contínuos. Perseverantes. Mas tem hora que é hora de mudar. Entendeu? Tem que mudar. Tem que mudar. Tem as mudanças que tem que acontecer dentro de nós. E tem aquelas mudanças que tem que acontecer fora de nós também. Às vezes, a gente está num lugar e Deus chega para nós e nós sentimos dentro de nós. É hora de sair. É hora de mudar isso aqui. Talvez Deus tenha trabalhado exatamente isso. Ele quer mudar tudo o que vem acontecendo na tua vida. É hora de mudar. Mudar essa fé. Mudar esse espírito. Mudar o seu relacionamento com Deus. Zerar muita coisa e recomeçar. Aí você que vai discernir. Só que a palavra fica para você. É hora de sair. É hora de mudanças. Mudanças precisam acontecer. E Deus está dizendo, não precisa ter medo. Por mais que pareça radical, é assim mesmo. Eu vou te honrar. Pague o preço. Enfrente o que for preciso. Não olhe para lado nenhum. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Deus está falando com você. Então, pego o que Deus está falando com você e faça o que é preciso. Faça o que é preciso e ponto. E Ele vai te honrar. Deus honrou Abraão. Não foi fácil. Nada disso. Mas viver não é fácil. É um desafio diário. Mas o que Deus fez na vida de Abraão foi algo muito grande. Eu creio que Deus vai fazer algo muito grande na tua vida. Através dessas mudanças. Dessas novas decisões que precisam ser tomadas e estabelecidas como foi com Abraão. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Elayna, a senhora tem participado dos propostos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Tenho. Tenho participado em todos. Quais têm sido as conquistas da senhora participando desse propósito? Olha, grandes conquistas em todas as áreas da minha vida. Uma delas é a compra desse veículo, que sem condições nenhuma, eu coloquei no meu projeto que eu queria esse carro, determinei a cor, o valor que eu queria pagar e Deus me deu condições de pagar até um valor abaixo do que eu tinha colocado no meu projeto. Da forma que a senhora projetou, da forma que a senhora colocou no papel, Deus deu para a senhora? Exatamente. Então, o carro, a cor, eu coloquei tudo no meu projeto e Deus deu. Ele está aqui, ó. Não podemos esquecer que a senhora não falta um jejum, não falta um propósito. Esses corredores, como está sendo realizado hoje, a senhora tem passado e a senhora crê que isso tem sido fruto das conquistas da senhora? Sim, com certeza. Não falta nenhum jejum, campanhas, estou sempre participando e isso é frutos, né? Estou colhendo os frutos. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Mudança de vida completa. O que a senhora tem para falar para essa pessoa que nos assiste e, de repente, está com a vida amarrada, acorrentada? O que a senhora tem para dizer para ela como experiência dessa fé viva? Que venha para o Ministério de Vida, que pare de sofrer, porque aqui a vida muda mesmo, que esse Ministério, a gente aprende a fé viva, a participar, a praticar a palavra de Deus mesmo. Realizado. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Dona Eliana, a senhora tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Tenho, tenho sim, tenho sim. Qual tem sido as conquistas da senhora participando desses propósitos? Há dois anos atrás, no propósito de 52 dias, eu consegui meu emprego. No propósito do ano passado, do começo do ano, dos projetos de conquista, eu conquistei esse carro. Tem feito a grande diferença na vida da senhora? Muito, graças a Deus. A minha filha trabalha em casa. Deus, cada dia que passa, está prosperando mais. Elas trabalhando em casa, está tirando quase o mesmo salário que eu. E cada vez mais, cada vez mais bença, 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 um propósito atrás do outro. Eu não paro, eu, cada vez mais, mais fome e sede de Deus. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? A minha vida, meu tudo. Sem ele não sou nada, não consigo nem respirar. Realizado. Muito, graças a Deus. Deus abençoe. Muito feliz, muito feliz, amém. Deus abençoe. Amém. Seu greito, o senhor tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Com certeza. Qual tem sido as conquistas do senhor participando desse propósito? A minha última conquista foi a empresa, né? Consegui, eu era funcionário e agora sou um dos donos da empresa. O senhor tem conquistado carro, casa? Sim, casa, casa nova, moto nova. Estamos conquistando, né? Agora vamos comprar o caminhão novo, a empresa. Tudo na batalha. O senhor crê que participando do jejum, participando dos propósitos, tem feito a grande diferença na vida do senhor? Com certeza, com certeza. Dizimista fiel? Dizimista fiel. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Representa tudo, né? Antes de a gente estar na igreja, a gente não tinha nada. Hoje a gente tem. Tem casa, tem carro, tem moto, tem empresa, tem tudo. Entendeu? Feliz? Feliz. Deus abençoe. Obrigado. Dona Lária, a senhora tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Tenho sim, pastor. A gente só tem recebido mais bênçãos cada dia. Qual tem sido as conquistas da senhora participando desse propósito? Uma das foi esse carro, nosso trabalho e nosso, meu casamento. Tudo tem sido cada dia mais abençoado. A gente tem sido abençoado assim, coisas em mínimos detalhes que a gente às vezes acha que Deus não está olhando, mas Ele está abençoando. A senhora crê que tudo isso é fruto da fé que a senhora tem aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza, é fé. O que é que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Minha vida, pastor. Minha vida é a igreja que é verdadeiramente uma mudança de vida. Para mim foi nascer de novo. Realizado? Realizado. Eu amo essa igreja. Deus abençoe. Amém. Senhor Manuel, o senhor tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Sim, todos eles a gente está participando, sim. Qual tem sido as conquistas do senhor participando desse propósito? Bom, pastor, uma das conquistas foi o carro, a primeira vez que eu passei no corredor de carros, eu tinha uma moto 80 e hoje a gente conseguiu, graças a Deus, comprar um carro zero. E fora as conquistas que Deus vem dando, além de bênçãos espirituais, conquistas espirituais, que é o principal, mas conquistas financeiras mesmo, como emprego abençoado, aumento de salário. O ano passado eu tive cinco aumentos de salário no mesmo ano, então tem sido uma bênção atrás da outra, graças a Deus. O senhor crê que isso é fruto da fé que o senhor tem aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza. Se eu não estivesse exercendo a fé que eu tenho aprendido aqui, nada disso teria acontecido, eu tenho certeza disso. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Representa tudo na minha vida. Sem o Ministério, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. O que o senhor tem para falar para essa pessoa que nos assiste e se encontra com a vida amarrada, derrotada? O que o senhor tem para falar para ela, como experiência dessa fé viva? Busque a Deus, busque o Ministério Mudança de Vida e com certeza que ele vai receber a direção de Deus para conseguir conquistar vitórias. Realizado? Realizado. Deus abençoe. Amém. O senhor Marcelo, o senhor tem participado dos propostos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Sim. Tem feito a diferença na vida do senhor? Muita diferença, pastor. Qual tem sido as conquistas do senhor participando desse propósito? Ano após ano, né pastor? Deus vem nos abençoando, Deus está honrando o nosso trabalho. Esse carro já é uma bênção deste ano que nós conquistamos agora há um mês e tenho certeza que nesse corredor aqui de fé, de milagres, até final do ano vai ser mais uma bênção conquistada. Cada corredor que o senhor tem passado, Deus tem honrado, Deus tem dado condições do senhor trocar de carro? Tem, pastor. Tem honrado muito, nos abençoado muito, eu e minha esposa, a nossa família. Nós estamos cada vez mais felizes no Ministério. Feliz? Feliz. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Pastor, hoje o Ministério representa a mudança da minha vida. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, vindo para a igreja, olhando aqui no carro, nós com esse uniforme, onde Deus nos colocou, onde Deus nos honrou. E o que nós somos hoje é através da misericórdia de Deus. Sr. Paulo Henrique, o senhor tem participado dos propostos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Tenho, tenho. Qual tem sido as conquistas do senhor participando desse propósito? Bom, depois que eu vim para o Ministério, eu consegui comprar uma casa no condomínio, tenho minha casa, minha casa quitada, eu não tenho dívida e mudei para esse condomínio, sim. Estou muito satisfeito, comprei, troquei de carro, meu negócio tem prosperado a cada dia. Graças a Deus, só bênçãos. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Bom, santidade, né? Porque depois que eu vim para cá, eu passei a dar valor mais assim as coisas de Deus, evangelizar, as coisas santas, então santificar a nossa vida, entendeu? Não é só prosperidade, entendeu? É prosperidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos, assim, sentido que você também levar o evangelho ao teu próximo, a quem não conhece. Então, isso aí para mim tem sido importante no momento, entendeu? Que a gente vê que Deus tem o melhor para você, Ele te prospera automaticamente a partir do momento que você o busca, né? Então, assim, isso aí tem sido muito importante para mim. Feliz? Feliz, muito feliz. Realizado? Graças a Deus. Seu Pedro, o senhor tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Todos. É, tem alcançado muitas bênçãos em termos espirituais, Deus tem me feito alcançar uma intimidade com Ele muito maior, um entendimento com a sua palavra e tenho crescido muito na minha vida financeira, familiar e tem sido uma bênção. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Hoje representa uma parcela significativa na minha vida. Uma parcela muito importante porque é aquilo, é como o bispo mesmo ele diz sempre, muitas vezes a pessoa tem conhecimento em alguma área profissional, só que na sua vida como um todo ela não sabe como agir, na sua vida familiar e assim por diante. E aqui a gente aprende isso, é uma vida completa, uma vida com Deus, uma vida completa. O que o senhor tem para falar hoje para essa pessoa que nos assiste e de repente a vida dela está totalmente destruída, financeira, sentimental, familiar, o que o senhor tem para falar para ela hoje? Tem para falar que muitas vezes a gente pensa, quem está de fora, pensa que isso tudo é uma conversa de igreja, aquela mesmice e que hoje existe esse ministério que é um ministério firme, correto e que pode trazer uma mudança realmente de vida para ela, que aquilo que um dia eu busquei e hoje eu alcancei. E tenho a certeza que para aquele que se lançar realmente nos propósitos do ministério, na visão que o ministério emprega, pode ter certeza que ela vai ter mudança de vida. Por cabeça hoje? Por cabeça, graças a Deus. Senhor Roberto, o senhor tem participado dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida tem realizado? Há anos eu participo e graças a Deus, Deus tem nos honrado grandemente, tem nos abençoado com a empresa, com o carro, com o casa. Então a gente nesse propósito só tem que agradecer a Deus porque Deus faz a diferença na nossa vida. O senhor não falta um jejum, não falta um corredor e tem colhido participando de todos eles? Jejum todos nós temos feito, nas campanhas não faltamos. Então Deus só honra essas pessoas que buscam de verdadeiro coração. O que o senhor tem para falar para essa pessoa que nos assiste e de repente a vida dela está amarrada, nada dá certo, familiar, financeiro, não sai do lugar. O que o senhor tem para falar para essa pessoa hoje como uma experiência viva desta fé que nós pregamos dentro do Ministério Mudança de Vida? Eu convido essas pessoas que podem estar nos assistindo que venham para esse Ministério, que aqui é só bênção, cura, libertação, prosperidade, tudo que você almejar na sua vida, buscando de todo coração você vai conquistar aqui nesse Ministério. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje, senhor Roberto? Tudo, 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 paz, saúde, alegria, prosperidade, só coisas boas tem proporcionado para a gente. Realizado. Graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, senhor, que talvez até gela, ela até estremece. Com as decisões que precisa tomar, talvez assusta, amedronta e tantas coisas estão aí envolvidas, tem tanta coisa envolvida, mas o senhor está dizendo é agora. É hora de romper, é hora de mudar, é hora de agir, é hora de sair. Dá força a ela, ilumina o entendimento dela, que o espírito do medo não venha a prevalecer, mas dá coragem, porque o senhor nos deu um espírito de coragem, que ela não tenha medo de agir, que ela se levante com muita força, sem nenhum temor, que o senhor está no controle. Eu creio que é exatamente isso que o senhor está lutando para fazê-la entender. Eu estou no controle. Eu estou nessa direção, nessa mudança. Eu estou com você. Haja, e eu vou te honrar. Passa do teu sangue sobre ela, e levanta ela com muita força, e que ela possa se posicionar corajosamente, e sair, e agir, e seguir, porque o senhor é com ela. Eu abençoo lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e diz que vida, twitter, consagro tudo que foi colocado por oração, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e determino milagres e vitórias. Eu abençoo a todos que oram comigo, eu concordo com as vitórias, eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que vim afrontando essa vida, esse problema, essa situação aqui na terra, para que sejam desligadas no céu. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadíssimas, enriquecidas, prosperadas, tenham com fartura, com abundância, porque tem financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque eu sei que elas vão viver suas promessas. Pai, eu peço que todos que estão orando comigo, que estão comigo agora no programa Mudança de Vida Hoje, sejam honradíssimos e abençoados para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico. Onde eu vou estar neste domingo, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e teremos batismo. Se volte para o Senhor, esteja entre nós, conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. 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 Amém.